Olá pessoal do YouTube, a gente tem um amigo, a Ana de Garuda, tá moleque? Estamos aqui no Farve Simulator 19, colheita aí do Alvogal, o meu colaborador aqui está colhendo aí maravilhosos fardos de Alvogal. Meio campo deu só um fardo de Alvogal, vou te contar que a coisa é louca, aquele fardo que vocês estão vendo lá na frente, foi o fardo que deu em metade do campo aqui praticamente 12, deu somente meio fardo, vou te contar não sei se vai valer a pena essa história ou não, maravilha garoto. Estamos aqui na beira da Alvogal, o rapaz está trabalhando lá sozinho, para trazer ração, para trazer água, os meus porquinhos, tenho, sou feliz proprietário lá de um chiqueiro, capacidade de 100 porcos, estou de veras satisfeito que o Strune Vênus vai ter serventia aqui para dar de comer para as minhas árvores. E assim funciona, eu não queria realmente, eu não queria trabalhar com o corpo, com esse negócio, mas a circunstância me levou a fazer aí, aqui, com esse lado aqui, deixa eu arrumar, descarrega na água, maravilha, vou te contar que esse chiqueirinho é bem pequeno aí, para sem corpos, eu acho que é meio pequeno. Tem que ter um chiqueirinho, tem que ter um chiqueirinho aqui, tem que ter um chiqueirinho aqui, eu acho que é meio pequeno. E aí, com certeza. Está descarregando aqui, já está descarregando automático. Vejam como funciona Primeira rodagem já compra a ração pronta Vamos que vamos Ele descarregou um monte de fardo Apareceu umas mangueiras aqui em baixo Maravilhoso Os cabais não precisam tanto de água Vou tentar deixar aqui O carrinho da água Beleza Os cabais estão Praticamente De um jeito Ele vai melhorando isso daqui Vai deixando mais para o verde Mas isso aqui funciona uns 3, 4 dias Sossegado Não precisa se preocupar Falta palha Agora palha vai ser um negócio de enroscar No traseira Não sei o que eu faço Vou cuidar uma coisa de cada meio Não é verdade Engraçado que os fardos A farda dele faz 4 mil Eu solto o fardo Em uma posição do campo Você consegue ver que É precisa essa Essa contagem Que basicamente O mesmo local Onde descarrega um fardo Descarrega outro Ficou mais ou menos alinhado Eu tenho um pouco de De falha estocada Mas não sei como é que eu vou carregar Eu tenho que carregar direto ao caminhão Vou carregar Vou carregar alguma coisa Tem que dar meu jeito Tem que dar meu jeito Um carrozinho de missão Aqui eu tenho um trator Vamos dizer ocioso Vamos achar o trator aqui Para você não é um negócio Para carregar aqui seu equipamento Com certeza Consegui definir ele Tem uma carrocinha De vinte mil Que vai dar do jeito Olha a cerveza Fiz a permissão de duas vezes Tem que jogar as coisas Para lá e correr para lá e correr para cá Aí quando você precisa Aí você vai apanhar Eu peguei emprestado Aí a carrocinha da missão Pegou um pouco dessa palha Que está armazenada Aquele chão mesmo Vai servir no primeiro momento Mas eu vou precisar de uma Eita Olha só o que você fez Para armar Eu vou precisar de uma solução É melhor aí Que os porcos eles Eles precisam aí De muita palha Muito material Então você Vou ter que fazer Vou ter que fazer aí Uma outra solução Colocar uma Uma máquina Para depurar os fardos Fazer alguma coisa Um equipamento aí Vai fazer Vai fazer cerveja Porque ficar catando aqui De mil em mil Não vai dar Não vai dar XP não Não é verdade? E lá vamos nós Vamos Colocar a paga lá Para os meus porcinhos Mas vou te contar Que não é mole não Não é mole não Não é mole não A situação que é Você ficar pegando a palha Com essa pazinha Eu acho que não vai dar certo Eu vou tentar levar a plantadeira Junto comigo A ideia parecia boa Mas não deu Não deu Não deu O tratorzinho está pulando de alegria Tudo se encaminhar Veio que é um Negócio bacana Por aqui estão fervidos Até mudando de posição Se chega perto Ele se muda tudo Ele atualiza por aqui Não sei se eu trouxe pouca Se eu trouxe muita Acho que eu trouxe o suficiente Né? Esse cara eu vou dar o restante Aqui no chão mesmo E... O que é lindo? Pronto Como é que está lá o Rapaz do Campo 12 O meu colégio O tempo dele está abastecido Ele está com 69% Ele está com 69% E aí que deve dar aí Esse campo deve dar mais um fardo Pelo menos Não precisa Ele sempre precisa de muita terra Para afrontar o lugar Para não exportar Que o negócio é O negócio é muito louco Já vou mandar até já Vamos ver como é que está aqui As situações para ser gradial ou não Não precisa ainda Que beleza Que beleza A gente está no trator aqui eu vou levar embora isso aqui que eu vou usar esse troco aqui para o plantio convencional cuidado não, não chuca as plantinhas, eu também do Power Master precisa fazer a colheita, essas colheitas vão demorar muito a gente já está no segundo vídeo do colheita, mudando o sistema do primeiro campo, vocês tem uma ideia de quanto trabalho que dá ainda bem que não deu certo o negócio na planta dele, porque isso aqui não é a planta dele, isso aqui é a grande de disco eu chegar lá no campo e descobrir que não é a máquina certa, você está louco maluquete, respeitar aqui que o vizinho vai estar de loiro passar por dentro do campo do cara não vai ser coisa boa, não é verdade? nesse estágio da injetagem vai para começar a cultivar o campo, quando você usa essas culturas como milho ou algodão você precisa passar o cultivador para o próximo plantio vocês vão plantar do terraço, plantar o algodão que eu vou fazer, mas é, fica mais mútuo eu podia já vir com a planta dele com o tubo de gado, plantar sei lá, trigo, cevado, outra coisa não ia ter problema, mas vamos fazer dessa forma que vai ficar mais caprichoso do Power Master, não é verdade? o que aconteceu aqui? ele parou aqui, faz tempo que ele está aqui escondendo o velho, e os funcionários vão te contar o que o caminhão está impedindo do cara aqui? é coisa louca, coisa louca pessoal dentro vou terminar o serviço não é possível o campo 20 vai dar é pequeno, não é tão pequeno, não é tão grande, ele vai dar um negócio bacana no que se diz, você fazer um negócio bom aí com seus animaizinhos olhando Colocando a área do jeito e tal palha do jeito clico olhando na palha de direito aqui do o campo de zoom onde está aqui no direito no pod já está aqui no direito no pod já Prontinho, galera, vocês pintem, galera, copa toda a obra aí, aqui. Eu vou te cortar coisa boa demais, serve pra fard, serve pra pallet, serve pra algodão, maravilha, né, garoto? Vamos ver como é que tá aqui, ó, legal, se não tem mais um fardo aqui, não tem, não, não. Esse restinho de pardo vai fazer mais um fardo, não é, hein? Eu esqueci, galera, um pouquinho de fardo aqui, acho que não, ó, esse canseco é de rede de fardo aqui, né? 17, 19, ae, Leandro! Certinho! É assim que eu gosto! Mas acho que nunca achei que conseguia fazer certinho o fardo, viu? Dessa vez eu dei sorte Dei sorte mesmo de fazer Um fardinho a mais Normalmente você faz o fardo Mas ele sempre sobra O material a gente vai fazer Já o próximo fardo E isso realmente não aconteceu Dessa vez, foi muito bom Maravilha pessoal do Youtube Vou ficando Por aqui Um abraço do seu amigo A Renata Pra você